Galera, hoje nós temos a sugestão do Burrito Blader, que é o Greatest Rafael com a ponta híbride. É uma ponta de um bem sagrado junto com um outro bem divino e vamos ver o que esse LED vai fazer com a auréola. Simbora! E três vezes um Lighting Rift! Olha aí o Achilles e três vezes um Lighting Rift! Bom, existe aí uma definição que parece que o Ultimate Valkyrie vai ser a última Valkyrie de todas. Então acho que pelo menos o Iger merece o último Achilles de todos. Eu tô começando já a achar que o Spriggan, o Astral Spriggan, já que ele teve tantos modos e tudo mais, é o último também, o Longinus também. E aí a gente teria uma temporada só de bens inéditos. Se você acha que isso pode ser possível, coloca aí embaixo nos comentários, olha só, gente. E aí o LED vai deixando as asas verdes também, ó. Vem parar de pé o Aquiles, será? Caramba, Aquiles! Vem contornando, vem contornando, gente. Olha só isso, gente. Com o giro de sobra e a auréola misturada com o brilho verde, gente. Olha só! E aí, três vezes um LED RIP! Olha aí, ó. Greatest Rafael está no campo, LED RIP! O LED já tá aceso e vão enfrentar aqui o Prominence Fenix. Na final, nada do Pain apareceu no anime até agora. Ele só vem aparecendo no episódio 42. E a gente vai vendo aí como o LED se propaga na camada de energia, ó. Vocês vão ver que à medida que a auréola começar a subir, ela vai ser afetada pelo brilho verde do híbride, gente. A auréola já já vai começar a subir. Vem contornando ali o adversário, a batida vem. Contornando ali o Pain. Cadê você, meu parceiro? Você vai ser um vilão? Você vai aprontar o que? Essa temporada agora subiu, gente. Subiu de novo o híbride. Ih, raspou no chão. Agora se encontra lá embaixo. Vitória da Fenix. E três vezes um LED RIP! Olha aí o Greatest Rafael. LED RIP! Lá vem ele, Dangerous! Eclodindo! Nossa! Vai quebrar o meu híbride desse jeito. E três vezes um LED RIP! Galaxy Pegasus versão Burst LED RIP! Lá vem ele, Greatest Rafael. Atenção, já ativou o LED. E cadê aí, já que essa próxima temporada é praticamente a última, tá, cara? Por que você não traz aí, pelo menos? O Big Bang Pegasus versão Burst também. Pelo menos ele. Já que a gente também tá vendo aí que essa próxima é a última, a gente não vai ter remake de todas as dragões. Mas pelo menos, de todos os Pegasus do Jinka, por favor, traz aí, tá, cara? Agora ali centralizada, com um giro de sobra, vendo tipo ataque, ficando cansado, ó. Vai parar de pé o Pegasus? Parece que sim. Parece que sim. Ah, não, mas deu um toquinho. E com a Aureola Verde, vitória do Rafael. E três vezes um LED RIP! Olha aí o Bassara Rocha no modo Highlight RIP! Atenção! Rafael, vamos lá, já ativou o LED. Um pra cada direção agora, eu quero ver como é que seu Rafael vai fazer aí com os canhotos subiu. Batida vem. As asas não subiram, não tá deixando. Olha assim, agora entrando no combate. Ative esse híbride aí, parceiro. Que que é isso? Tem buzinha lá embaixo! Pera, pera, ó. Vai rebiver, vai rebiver? Não, não. Deixou até o Mado de volta com os impactos, mas foi vitória do Rafael. E três vezes um LED RIP! Olha aí, gente, temos o Greatest Rafael. LED RIP! Lá vem ele, Savior Valkyrie, galera. Olha aí, já reclodiu. Os Martistoppers tiraram aqui a camada de energia e o híbride ficou. Savior Valkyrie finaliza ele aí, parceiro. Jogou pra fora a vitória do Savior. E três vezes um LED RIP! Olha aí, ó. Lá vai o Fafnir. LED RIP! Greatest Rafael entra no campo. Vai subir as asas, vai ativar o LED. Já tá ativado. E a gente vai vendo ali a linha vermelha começando a subir. A borracha empurrando de volta. Desse jeito, quando a asa bater no chão, vai até encaixar de volta. O brilho verde subindo. A gente tem a auréola verde. Tem ali amarelo. Porque o brilho do LED dentro do híbride tá se propagando. E ganhando o Fafnir ainda por cima. E três vezes um LED RIP! Guilty Long não tá no campo. E agora vem o Greatest Rafael. Meu Deus! Metal! Híbride! O que vai acontecer com esse bem? Socorro! Atenção pra cada direção. Vem contornando o Supio! Ah, agora sim. Tá do jeito que o Rafael gosta. Se afastando do perigo. Com o motor ali ativadão. E a auréola aí de duas cores. Tem o amarelo, claro, com essa parte sólida. E também o brilho verde que vem da iluminação dentro do híbride. E sabe? Essa ponta aí, eu acho que a gente nunca vai ver um recolor dela tão cedo. Pois a Takara Tomy nunca trouxe recolor dela. Nunca trouxe do Ignition. É uma ponta que deve ser tão cara pra eles. Nossa, acho que não vai ter nem Pro Series dessas duas, aliás. Nem contornando ali. Vai dando a batida. Colocando o Longinus pra baixo. E com a auréola vivíssima. E três vezes um LED RIP! Lúcifer de Angel. Olha aí, ó. Demonião. E agora um Sagradão. Vamos lá. Centralizado ativando ali o híbride. Vai jogando pra trás. Ih, caramba. Não vai conseguir utilizar o Drift, Lucifer? O que que é isso? O giro dele bem lento. O híbride vai se manter bem apastado do seu adversário. Vamos lá, Drift. Ah, nossa. Acelerando ali de novo. Ele vai parar de pé desse jeito. Não tem chance pra dois iluminados. Olha aí. Só vai parar de pé. Parou, parou. Parou de pé, gente. E três vezes um LED RIP. Nosso BR. Hanzo que ama LED RIP. Lá vamos nós. Agora eu quero ver. Olha ele centralizado com seu G e com seu Never. Os dois aqui bem cheios de rotação. Porque um é especialista nisso. E o outro tem o motor interno. E agora... Vamos ver quem vai conseguir se manter girando por mais tempo. O híbride vai muito bem. Obrigado. Vai tendo ali um pouco de dificuldade, eu suponho. Porque os bens estão ficando cada vez mais pesados. Então o PON tem que fazer mais força. Mas o LEDzão tá verde ali. Bem vivo. Obrigado. E vai batendo no G e no Never. Desviando do adversário. Never vai ter que trabalhar com o PON. Tá vivo. Tá vivo. Ele não desliga o motor. Ele não desliga o motor. Vai começar a cair. É outro que vai parar de pé. Sim, senhor. Olha aí. Vivíssimo. Aureola verde. Vitória do Rafael. E três vezes um LED RIP. Lá vai ele, Greatest, Rafael. Enfrentando aqui. Astral Sprigman. Cadê você, viu, Chu? Você apareceu lá só pra ser espiado pelo ele e depois caiu fora. Pra onde é que você foi? Você aí merece aparecer um Blader aí tão bom. Nem que seja na plateia. Nem que seu PON invente aí um torneio de novo. Mas, por favor. Astral Sprigman bem bom e caro que nem esse. Daí é os dois aí que inclusive usam o Over no combi-stock. Cadê você, Chu? E olha aí, ó. Vitória da Aureola verde outra vez. E três vezes um LED RIP. E agora pra acabar com tudo mesmo, ó. Apocalipse. Pra acabar com tudo mesmo. Vamos lá. Motorizado também já tomou ali os primeiros impactos. A Aureola ali vai subindo lentamente. Com o brilho verde, a asa pintada aí. Graças à sugestão aí do Burrito Blader. Joga pra trás. Joga pra trás. E clodiu. Caramba, Apocalipse. Acabou com tudo mesmo, gente. Mas, ó. A ideia do Burrito Blader. Muito boa. E eu vou deixar o link dele aí na descrição. Porque eu sugeri a ideia. Você gostou? Quer aprender mais sobre o Greatest, Rafael? Tem um unboxing aqui. E aqui embaixo também tem QR Code Quad Drive pra vocês. Não deixem de se inscrever. E até a próxima. Tchau. E aí E aí E aí